Mas ele tem que tirar a camisa, por favor Vá, tire Peraí Pide pra Tire Ah, não, do prate negra Ah, não, do prate negra Não é sério, porque Dá pra fazer coreografia Tira aí, que você vai ver a letra da música E você faz, sem levantar Dá pra achar que você consegue É sério, meu amor, tá Só falta tirar a camisa e fique sentado Não, se quiser ficar em pé, você fica Tira a camisa, agora você vai largar assim, ó Porque essa dança minha, eu faço assim, ó E ele vai fazer assim, ó Mexe o peitinho, mexe o peitinho Mexe, mexe, mexe o peitinho 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 Agora eu vou mandar Não, não, não gostez Com bem, mexe o peitinho Mexe o peitinho O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pedi pra lá Eu sou o Leocletch do Brasil Aqui quem manda sou eu Adoro você Ih, que te meteu Adoro O que que é isso? Pra isso você é demais Arrasando, mexe o peitinho, não contraio o abdômen E daqui a pouco, meu amor Surra de cibata